Um detento acusado de organizar o massacre no complexo penitenciário de Manaus vai continuar em presídio federal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Mais informações com o repórter Damaris Bubans. A defesa de Bruno Henrique de Assis Bezerra recorreu ao STJ pedindo que ele deixe a penitenciária federal e retorne para o sistema prisional estadual. Bruno foi denunciado por suposta participação na organização criminosa Família do Norte. Ele também é apontado como um dos responsáveis pelo massacre na penitenciária de Manaus, em janeiro deste ano, quando 56 integrantes do PCC foram assassinados de forma brutal. Para o Ministério Público Federal, Bruno, mesmo estando preso, estaria dando ordens de planejamento de atentados contra autoridades do governo do Amazonas. Por isso, em decisão monocrática, o ministro Joel Ilan Passornik negou o pedido da defesa.